Morango, o alimento saudável para a sua saúde. O morango é uma fruta que é rico em nutrientes e com diversos benefícios para a nossa saúde. É rico em vitamina C, que é importante para o sistema imunológico, e também contém antioxidantes que ajudam a proteger as células do nosso corpo. O morango também é rico em fibras, que ajudam a melhorar o funcionamento do intestino e a reduzir o risco de doenças cardiovasculares. Além disso, o morango também contém minerais importantes, como cálcio, ferro e potássio. Outra vantagem do morango é que é diurético. Isso significa que ajuda a limpar o organismo, auxiliando na eliminação de toxinas e ajudando a prevenir problemas de saúde, como problemas renais. Além disso, o morango também é rico em ácido fólico, importante para a formação dos glóbulos vermelhos. Por tudo isso, o morango é um alimento saudável que deve ser incluído na sua alimentação. Seu sabor adocicado e suas propriedades nutricionais são benéficas para o nosso organismo. Comer morango com moderação é uma excelente forma de manter uma boa saúde e bem-estar. E aí E assim ficou pronto.